Esquerda, segundo suvato, entrou naquela primeira posição, direita, esquerda subiu, tocou o foio, direita e esquerda. Vamos lá, cada um faz o seu sem comando. Lembra aquele primeiro? Vão direita perto do suvato. Cotovelo direita, esquerdo e baixo. Cotovelo esquerdo e baixo. Cotovelo direita, tenta fechar realmente a mão, não deixa ela meio aberta. Tem dia que você vai pegar a chuva, deixa a mão aberta, aí entra água ali, aí você foi entrar, vai... Entendeu? Tenta deixar fechado. Vai doer, ó. Vai doer o cu no início, mas a chuva, tem que preto. Então fecha bem a mão. Vamos saber. Tocou, ó, vara, vara baixa. Vara baixa, ó. Vara baixa. Aí, ó. Toca o chão. Vai. Na frente da tese. Volta. Tocou. Foi o braço. Ó, não, não, não. Aqui, ó, na frente da tese, tá, Vitor? Tá? Não é nem lá pra cima, nem lá pra frente, é? Aqui, ó, muito próximo. Três dedinhos da tese. Muito próximo. Beleza? Volta. Tocou. Foi. Volta. Deixar mais um pouquinho. A mão direita. Foi. Para. Aí vai. Direita. Esquerda aqui na linha. A minha vara não tem ponta, mas a vara já encosta no chão, tá? De novo. Toca, vai. Parou. Percebeu onde tá o corpo. Aí vai. Direita. Já cheguei. Esquerda. Já cheguei quer dizer, já tô alto. Certo? Então, toquei, fui. Aí vai os dois. Tá? Tá? Já cheguei. Aí finaliza. Vamos lá? Eu só vou dar a voz de comando pra começar, tá? Subiu a mão direita, subiu a perna esquerda. Tocou. Foi. Parou. Vai. Tá, tá. Saída da corrente. Pra mim é uma das coisas mais importantes, tá? Então, a gente faz saída lançada. Por que que eu faço saída lançada? Porque a saída parada, eu tenho que empurrar já a saída com uma certa velocidade. A saída lançada, eu consigo fazer que com a caminhada, eu já vou deslocando o meu quadril horizontalmente, já pra entrar no ritmo da corrida, tá? Então, eu quero que vocês treinem só a lançada. Então, é isso aqui, ó. Só isso, tá? O que vai acontecer com a vara e com a fusta? Na lançada não vai mudar nada. Nossa, tudo pra frente. Tem horas que a gente cala sem a lançada, não vai acontecer o quê? Então, na hora que eu vou começar a correr, a gente vê muito atleta fazendo já isso. Aí já perdeu o quadril, aí até acertar a postura, já tá no meio da corrida, já acabou perdendo um tempo de aceleração. É aquela saída que a gente treinou lá. Duas passadas andando, e aí a corrida sem deixar a vara cair, mantendo só a postura. Tá? O segundo espaço é uma aceleração. Acelera, sem te acelerar. O terceiro espaço transforma essa aceleração em movimento, em skip. Exagera no skipping lá naquele último espaço. Tá? Então, postura, aceleração, e skip com vara. Nossa, balançou? Quadril na barra. Balança, faz de ser? Quadril na barra. É uma troca de posição, vai precisar de ajuda. O nome? Eu chamo de Jeff, que foi o recordista americano que eu vi fazendo pela primeira vez nos Estados e não me lembrei lá. Solta. Aí eu chamo o nome dele. É isso aqui, ó. Sim, eu soltava. Pegada invertida, né? Como se tivesse pra finalizar aqui. Desceu. Sobe. Abre o peito. Desce. Faz o C. Cai o ombro dele. Volte fazendo a barra. Volte. Não, sem dobrar, sem dobrar. Sem dobrar. Nunca. Você mata o exercício. Calma aí. Faz o C. Vem dobrar. Sem dobrar o cotovelo. Isso. Solta o cotovelo. Aê. Vamos se familiarizar com a posição de cabeça pra baixo. Braço estendido, Victor. Vem dobrar. Volte. Vem dobrar. Vem dobrar. Vem dobrar. Vem dobrar. Esse o Henri vai fazer, hein? Entendeu? Fica aí, Rafael. Fica. Tchau. Obrigado.